Olá pessoal, bem vindos à garagem de baguete. Algumas pessoas têm me perguntado como é que é mandar vir peças de alguns sites online. Eu mandei vir agora peças de um site que se chama Autopeças24. Eu penso que pertence aos mesmos de Autodoc e outros sites também parecidos. Eu vou dar o meu próprio feedback sobre esse tipo de compras. Algumas pessoas dizem bem, outras mal. Eu vou tirar as minhas próprias conclusões com esta encomenda. Vamos então começar. Temos já a ver aqui algum material. Se calhar vou virar assim a caixa, para se ver melhor. Opa! Olha, esta já vem aberta. Não sei o que é que se passou por aqui, mas já não estou a gostar muito da história. Então vamos cá ver o que é que anda aqui perdido. Não sei o que é que anda aqui. Vamos ver aqui este. Fedex. Eu depois vou comparar com a lista de compras que eu fiz. Isto é uma rótula do triângulo. Vamos colocar aqui. Isto está a descer outra. É igual. Então vamos tirar aqui esta caixa da frente. Ok, vamos agora começar a conferir o material. Vamos aqui à lista da nossa encomenda. Portanto, a primeira coisa que nos aparece aqui é uma bomba d'água da Aertex. Vamos verificar. Ui! Já estou aqui a dar cabo da câmara. Sim, tranquilo. Vou só buscar aqui um X-Ato. Vamos abrir para ver. Está correto. Já tinha mandado vir bombas d'água destas. Normalmente são porreiras. Parece-me tudo tranquilo. Tenho aqui esta junta. Normalmente não uso. Coloco silicone. Ok, esta está conferida. Está bom. De seguida temos aqui casquilhos do triângulo. Portanto, deverão ser estes aqui. Exato. Um. Deverá ser outro. Exatamente. Este é para um tipo de triângulo que existe no meu carro. Existem dois tipos de triângulos. Um leva destes casquilhos. E os outros levam outros casquilhos que eu já vos vou mostrar. Portanto, estes aqui parece estar corretos. Vou colocar tudo numa só caixa para ser mais fácil para mim. Portanto, esta vai para o lixo. Seguida. Relamentos de roda. Aqui uma das caixas, penso que era esta, vinha aberta. Vinha isto solto. Mas não parece estar nada estragado. Portanto, vinha aqui um pouco danificado à caixa. Mas, aparentemente, o relamento está tudo ok. É isto mesmo. Portanto, desta parte também está a porrar. Vamos só verificar aqui o outro. Ok. Traz o mesmo. Os dois retentorzitos para não entrar porcaria para o relamento. E aqui está o relamento. Aparentemente está tudo ok. De seguida temos o retentor da cambota. Portanto, eu vou abrir só para ver qual é que é a dimensão dele. Portanto, este é o maior. Ok. Portanto, há de ser este aqui. Retentor da cambota. Vamos ver como é que é para abrir. Isto é só rebentar, penso eu. Não quero estragar muito. Mas vamos lá. Ok. Está aqui. Retentor da cambota. Este é o do lado da caixa de velocidades. Bem grande. Tem bom aspecto. Parece que está a porrar. Ok. Vamos continuar. Agora, outros casquilhos da suspensão. Estes eram três. O que eu estou a reparar é que eles mandaram dois de uma marca. Assim, solto. E este aqui também. Não sei para que é que é preciso uma caixa tão grande. Mas pronto. Esta vai para o lixo. E está aqui tudo. Este vem em outro pacote. É de outra marca. Se calhar não. Se calhar é tudo igual. É tudo igual. Tudo igual. Vamos colocar aqui estes três. Só mandei vir três porque eu já tinha aí um. Portanto, assim fica dois pares. Vamos guardar. Em seguida, o outro retentor da cambota. Mais pequeno. Vamos tentar também não estragar muito. Aqui. Está bem. Uma outra em força. Está tudo ok. Ok. De seguida, passamos aqui para borrachas da barra estabilizadora. Da Blueprint. Porra. Dois kits. Aparentemente está ok. Quantidade de borrachas correta. Tem aqui o parafuso. Mais aqui umas anilhas. Isto está tudo ok. Um, dois kits. Agora. Conjunto de juntas. Ok. Kits juntas. Então está aqui. Um kit juntas completo. Tem a junta da cabeça. Tem a junta de escape. Tem a junta de admissão. Tem os danos de válvulas. Mas está tudo aqui porreiro. Até tem aqui uns vedantes que é para os injetores. Portanto aqui parece-me porreiro. Tem bom aspecto. Agora. Isto supostamente deveria ser da Nipart. Exatamente. Nipart. Está tranquilo. Vamos colocar aqui para o lado. Agora. Rótulas da suspensão. Portanto há de ser isto. Digo eu. Vamos cá ver. Exato. A rótula. Já tinha mostrado anteriormente. E esta é a outra rótula. Vamos colocar tudo na mesma caixa. Para não faltar tanto espaço. Para não faltar tanto espaço. Ok. Está. Esta vai para o lixo. Em seguida. Vedantes de válvulas. Estou a precisar para montar numa cabeça. Portanto vamos aqui abrir e ver. Ok. Ui. Está aqui qualquer coisa. O que é isto? Não. Faço ideia do que é que é isto. Mas pronto. Vamos cá. Ui. Traz lá mais. O que é que se passa aqui? Traz aqui outra porcaria destas. Não sei o que é que seja. Então vamos contá-los. Supostamente são 16. Agora. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. Está correto. 16 danos de válvulas. Vamos continuar. E agora. 2 juntas da cabeça. Só as juntas. Portanto está aqui. DL Ring. Portanto está aqui uma junta. E está aqui a outra. Aparentemente. Está tudo ok. Esta junta tem muito bom aspecto. Não estava a esperar aqui estes vedantes aqui das passagens de óleo. Muito porrairo mesmo. Esta junta tem muito bom aspecto. Nunca pensei em ver uma junta destas assim. Da concorrência. Parece muito, muito, muito boa. Tem aqui algo que eu não tinha visto também noutros kits de juntas. Que diz qual é que é o torque correto desta junta. Portanto qual é que é a sequência. Tem aqui a sequência. Não dá para ver muito bem. Mas tem qual é que é a sequência do aperto dos parafusos. E tem qual é que é o torque em cada estágio de aperto. Portanto algo que eu nunca tinha visto. E pelo aspecto dela esta junta é bastante resistente. Bom. A primeira experiência. Posso dizer que não correu muito mal. Apenas aqui uma das caixas vinha ligeiramente danificada. Mas todas as peças que estavam dentro dela estavam ok. Portanto também não vou estar a chatear muito por causa disso. Tudo o resto veio. Como eu pedi. Das marcas que eu pedi. Eu acho que estas empresas conseguem preços bastante aceitáveis. Porque não têm de ter a logística toda envolvida. Como a casa de peças normal tem. Os empregados a atender e tudo mais. Portanto eles devem ter um armazém gigantesco. E todos trabalham para o mesmo tipo de empresas. Que é pertencente a Autodoc. E Autopeças 24, Autodocs e companhia. O armazém é todo o mesmo. Portanto eu acho que eles conseguem poupar bastante dinheiro nisso. E conseguem fazer preços bastante competitivos. Comparando com as casas de peças normais que o pessoal vai. Portanto eu acho que para a primeira experiência isso correu muito bem. O material chegou todo. E eu entretanto vou fazer uns vídeos. A mostrar ou montar algumas destas peças. Como é óbvio. Era algo que eu necessitava. O que eu posso dizer por agora é ok. Mandei vir. Correu bem. Não sei como é que vai ser em experiências futuras. Mas pelo que tenho visto do resto do pessoal que manda vir este tipo de peças. A maior parte das vezes corre bem. Existe lá uma ou outra peça que eles trocam a marca. Mas eu acho que isso dá para se entender bastante bem com eles. Portanto conclusões finais. Eu que sou adepto a ir comprar em casas de peças mesmo. Porque se existir algum problema a gente pode ir lá trocar. Para a primeira encomenda está aprovado. Não sei como é que vai correr em situações futuras. Mas por mim está aprovado. Deixem aí a vossa opinião sobre o assunto. Eu sei que houve pessoas que já tiveram muito boas experiências. Outras nem por isso. Portanto deixem aí a vossa opinião nos comentários. Que eu também gostava de saber o que é que vocês pensam. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam like aí em baixo. Partilhem com os vossos amigos. Se quiserem ver mais vídeos como este. Subscrevam o canal. Obrigado pessoal. Até a próxima. E até a próxima.